Olá amigos mecânicos de aeronave, devido a alta quantidade de comentários e entusiasmo em relação às gravações, às aulas em inglês técnico aeronáutico, eu decidi fazer um investimento profundo em um dos três segmentos que os mecânicos de aeronave têm, que aqui no caso nós vamos falar de GPM, grupo motopropulsor, eu fiz 13 aulas específicas para o segmento de motor, eu vou falar rapidamente sobre o motopistão nessa primeira aula, mas o motopistão, eu já até falei sobre ele anteriormente, é mais uma revisão, quando eu montei todo o material, uma pequena revisão do motopistão e depois nós vamos focar mesmo nos motores a gás, nos motores de turbina, sejam todos os tipos de turbina que existem, né? Turbofã, Turbojato e daí por diante. Espero que gostem, comentem e assim, espero que a gente consiga até produzir mais material com essa troca de ideia, a gente consegue ir mais à frente. Tá bom gente, vamos tentar se comunicar e chegar a novas aulas de interesse de vocês mecânicos, tá? É um prazer produzir aula, eu faço isso com o maior amor e carinho do mundo, tranquilo, né? Assim, o feedback, né? A droga de ideia, a gente vai focando no que a gente tem maior dificuldade em aprender, os obstáculos e daí por diante. No sentido mecânico, eu sei que o mecânico quer aprender, mas ele é manual, esse tipo de terminologia técnica, eu parto mais para o português. As aulas que você observar que foram mais direcionadas para piloto, você observar que o conteúdo é mais falado, o objetivo é você ter a habilidade de se comunicar, é diferente, né? Vamos lá. Vamos falar de motores aqui, ó. Vamos falar de, como eu acabei de dizer, motores é pistão, né? Pistão engines are commonly called reciprocal engines, né? São normalmente chamados de motores de reciprocidade, né? Vamos botar assim, é bem técnico, a gente nunca ouviu falar isso aqui em português. Aqui no Brasil nunca foi comum ouvir isso. They are the most simple in aviation limited to lower fly level. Exatamente, são utilizados em baixo nível, né? Motos a pistão. Isso é até bem básico. Nicolás Auto developed his engine in 1876 and the four-stroke cycle. He's also known as the auto cycle. Four-stroke. Eu vou... Falar aqui no próximo slide. Vamos ver essa coisa do four-stroke rapidamente. Falar aqui do 5W, né? Pistão engines can be two or four-strokes, but two-stroke is not environmental-friendly because it blows a lot of smoke on the atmosphere and it has lubricating issues that reduce its material lifetime. Tá vendo? Ele é ruim para o meio ambiente, environmental-friendly. Ele não é amigo para o meio ambiente, tá? E aí quem tá falando aqui, ó? Reduce its material lifetime. Realmente ele tem o problema de lubrificação, de superaquecimento, de gasto material acima do tempo. The four-stroke is vastly more used and popular among general aviation light aircraft. É muito comum entre aeronaves... Motor... Pistão é comum aeronaves leves, né? E na aviação geral. Aí, ó... Vou até pular aqui, ó. Você pode ver na imagem. É... Eu tive essa moto, uma XT-225, eu ficava vendo no tanque, né? Esse four-stroke. E eu fiquei muito tempo, assim... Eu sabia falar inglês já muito bem. Mas eu olhava assim e falava assim, o que que essa porcaria significa? Stroke. Né? Porque stroke é derrame. Eu falava assim, por que que é stroke? Quatro derrames? Pode ser também, né? Derrame, né? Na verdade, quatro tempos, gente. É um de tempos aqui. O autosai canal é intake, é induction, né? Demissão. Compression, power, ignition, expansion, and exhaust. Tá? São os quatro tempos. Aqui tem o nome dos quatro tempos, né? Do motor a quatro tempos. E a demonstração aqui é mais do que clara, né? Na imagem. Intake, intake valve open, né? Apertura de válvula. Direction of piston travel, né? Diz o pistão viaja, que ele vai compression, both valves closed, direction of piston travel, power, both valves closed, direction of piston travel. De novo, mostrando que a direção está indo, né? Subindo, descendo. Exhaust valve open, tá? Bem tranquilo aqui. Piston engine, the engine is mounted on the front of the airframe and fitted with the pulling tractor propeller. É mounted, é montado mesmo. Eu falei sobre isso, né? O with the pulling tractor, ele é um puxador, é um trator, né? Ele puxa o ar, né? Pra trás, no caso, né? Toda vez que tiver alguma coisa descrita em verde, assim, gente, eu falei isso pra piloto, não sei se eu já falei em vídeo de mecânico, toda vez que tiver uma frase verde, uma palavra verde, no slide seguinte eu vou ter uma explicação melhor sobre o que aquela palavra significa, e geralmente é pra você pausar e ver seu próprio tempo, até pra eu acelerar e você ter um conhecimento mais vasto de inglês técnico. On single engine's airplanes, the engine is separated from the cabin by the firewall. Aeronaves pequenas, né? O motor separado da cabine pela parede de fogo. Firewall, bem simples. Fire, fog, wall, parede. Most twin engines airplanes have the engine wing mounted and housed in a nacelle. Nacelle. Wing mounted, o que eu ia te falar? Wing, asa, mounted, como eu ia te falar que mounted significa housed in a nacelle, ou seja, ele fica em house de casa, né? Seu local é numa nacelle, né? Com suas proteções. Airframe, veja o seu próprio tempo. veja que ele exclui o sistema propulsor, né? Seu local é só a própria nave. Types of piston engine. Piston engine can be designed according to the cylinder arrangement, like radio engines have an excellent power to weight ratio and good airflow cooling, but the air large frontal air causes quite high drag. Ele tem uma ótima relação potência peso, razão, peso, potência e um bom resfriamento. Ele tem uma grande área, né? Mas isso também causa um grande arrasto. In line engine in which the cylinders are arranged in one line the same basic design as in many cars the straight four or six. Tá? Esse aqui em linha igual de carro, né? Pode ser quatro ou seis cilindros. V engines called V engines Some motor vehicles engines are approved for aircraft installation. o motor em V, né? Ele tem essa característica de muita potência. Alguns carros a gente utiliza motores de carro em aeronave. Interessante, né? Motores muito potentes, gente? são famosos por serem possantes. Horizontal opposed engines are the most popular among lighter craft, né? São horizontal oposto. Ou seja, é bem em palavras bem próximas ao português. Simplesmente você tem noção que existe isso, né? Eu lembro de motor oposto horizontal é o fusquinha. Eu tinha fusca e tinha essa característica falando dos motores em linha in line inverter de muita maneira, né? A parte dos motores de baixo radial tem uma tendência a formar óleo na vela. Mas enfim, não estou aqui para discutir isso. How it works? In each cylinder a fuel air mixture is burned and a heat energy cause a pressure increase in the closing cylinder. Em tudo isso ele entra misturando ar combustível e essa energia com calor vai aumentar a pressão dentro do cilindro. If the piston is positioned correctly this pressure will push the piston away from the top of the cylinder this conversion of chemical energy in the fuel to the heat energy and then to the chemical energy que é uma conversão de energia química do combustível para a energia de calor e depois é transformada em energia mecânica. the piston is connected to a rod to a shaft o pistão é conectado um pino encaixado num eixo no shaft which it turns que vida que gira disconnecting rod con rod connection rod pino de conexão converte para cima para baixo converte up and down reciprocating motion of the piston into a rotatory motion of the crankshaft which transmits the power torque to the propeller essa conversão de força para cima para baixo que é a reciprocidade do motor ali seria isso numa numa situação de movimento rotatório no no eixo de manivela causando uma transição de potência o torque para a hélice most of the aircraft have the propeller directly coupled to the crankshaft o B-29 já tem conectado diretamente o o eixo de manivela o sistema de hélices the crankshaft is also is also the propeller shaft e o propeller produces the thrust no caso aqui o propeller shaft o eixo da hélice e a hélice produz aqui não é o propeller produz a hélice produz potência tá o o pedaleta em puxo mas serve um power thrust genéricos piston parts parte do outro pistão piston moving within the cylinder from one of the walls of the combustion chambers fica movendo dentro de cilindro e isso forma uma parede dentro da câmara de combustão combustion chamber os tão interessantes conceitos os anéis eles selam o pistão o cilindro preventing any loss of power around the sides of the piston and passage of oil into the combustion chambers ele ele está ali para prevenir a perda de potência e a passagem de óleo para a câmara de combustão crankshaft and connecting rod change the straight line motion of the piston vai mudar né straight line linha reta to a rotatory turn in motion vai ficar giratório né crankshaft also absorve the power from all the cylinders and transfers into the propeller ele absorve a potência e do cilindro né e força do pistão na verdade perdão e vai transformar isso em força para hélice em energia rotatória para hélice girar hélice no caso connecting connecting rod from a link between the piston and the crankshaft né connecting rod é fazer uma ligação do pistão e o eixo de manivela inlet valve let's 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 the fuel and air mixture into the inlet vamos lá inlet vamos botar aqui let é o que? permitir deixar in o que? deixar ir para dentro se eu falar outlet aqui se eu falar aqui vou botar out e let valve válvula de saída ou seja válvula de admissão válvula de escape ou seja não tem muito fácil não fácil pegar essa terminologia o cilindro ele é uma parte fechada onde você vai criar vai acontecer a explosão de ar combustível não tem nada demais Ben Simpson que é a mecânica que sabe disso exhaust valve óbvio exhaust valve como a gente fala outlet valve você pode falar exhaust valve válvula de escapamento let's exhaust gas out of the cinder of the combustion process joga no ar após o processo de combustão você pode falar outlet valve também eu já usei esse tema várias vezes não tem nada de errado mas exhaust ou então também no inlet valve você pode usar admission valve certíssimo também faz o mesmo sentido spark plugs ignited fuel air mixture velas spark plugs vela spark centelha plug da centelha que você tem todo o desenho pistão biela você tem tudo que a gente acabou de falar em uma forma de imagem que ajuda muito a gente entender tudo a gente tem o ciclo automotificado de modified automotificado para melhorar a performance do motor vai acontecer um cruzamento de válvula igual em português valve lega traço de válvula e valve lead avanço da válvula tá o pistão o pistão fica dentro de um cilindro isso aí a gente tá ligado o que ocorre no momento diretamente no momento que o pistão vai pra cima e pra baixo upwards and downwards tá o que acontece upwards downwards tudo que tem depois wards estou nesse sentido daquela coisa que você falou antes up wards up falou antes então pra cima no sentido de pra cima downwards no sentido pra baixo qualquer coisa você fala I'm going backward eu vou pra trás aqui na minha cadeira tá I'm going forward eu tô aí pra frente between them exists the top dead point and bottom dead point só o top e o ponto morto alto e o ponto morto baixo top and bottom dead point on the top of the cylinder leading opening and closing the intake and exhaust valve is the camshaft quem tá liderando ali quem tá comandando abertura e fechamento das válvulas de entrada e exaustão saída é o comando de válvula é o camshaft camshaft rotate half the speed of the crankshaft a gente tá super sabendo disso aí que ele gira a metade da velocidade do estomar e vela compression ratio ratio gente é razão razão de compressão razão de compressão do motor é a razão do motor do total do cilindro do volume comparado com clearance volume clearance gente espaço tá o espaço que ficou espaço livre né o que acontece gente swept né é tipo varrido tirado eliminado jogado pra fora né ou seja todo o volume que não foi utilizado ele vai pra parte quando você tem os clearance é o espaço que você tem livre acima do ponto morto médio tá quando você tem compressão de cilindro o motor é modificado pra dizer maior pressão no topo do pistão quanto maior é a pressão interna maior é a potência que o motor consegue entregar tá power is a statement of the amount of work done in a given time a potência né é o dito né a maneira que é posta né uma quantidade de trabalho realizado em um determinado período de tempo work is done when we move a force through a specific distance o trabalho é quando a gente faz um movimento de força durante uma distância específica tá se a gente quiser pegar essa terminologia mais técnica assim é a gente tem falando aqui sobre volumetric efficiency e thermal efficiency volumétrica e thermal volumétrica e eficiência is the ratio of the actual weight of the mixture in the cylinder after closure of the valves to the weight of the mixture that would present if there were no resistance to flow or gas inertia se não houvesse nenhuma resistência de gás ou o fluxo de inércia do gás ou do próprio ar né a gente conseguiria pesar volumetricamente quanto tem de misturar combustível na parte fechada do cilindro né vamos botar assim isso aqui é eficiência volumétrica thermal efficiency is the ratio of the power actually produced by the engine to the power theoretically available in the fuel a typical piston engine is only 30% thermally efficient é a razão né da potência de fato produzida do motor pela potência teórica né do papel em relação ao combustível um motor típico a pistão é apenas 30% termalmente eficiente o mostro importante é a eficiência e compresão ratio uma das coisas mais importantes em relação a eficiência em compressão é desculpa a maior importância de saber a eficiência do motor é a razão de compressão dele tá aí a gente tem aqui os diversos aparelhos que são ligados ao motor da pistão o tacômetro o rev counter revolution conta a dor de revoluções o tacômetro shows propeller engine revolution pra mim a pau a hélice ou as revoluções o motor manifold pressure eu achei sempre engraçado quando eu fui aprender inglês em relação a aviação eu ficava assim nossa o que que vocês estão falando o que que isso é porcaria de manifold pressure eu ficava assim o que que é isso aquele acelerador ele muda a admissão de ar na verdade a aceleração ela vai variar muito conforme você vai subindo ou seja a potência é determinada pela combinação de RPM e a pressão de entrada do motor onde o combustível vai misturar a combustível é misturada antes que vá pra dentro do cilindro do motor oil pressure is the most important parameter for engine health monitoring é o mais importante dos parâmetros do da saúde do motor por isso que até a gente fala em inglês quando você está observando o motor you're nursing the engine de olho ele é igual enfermeira oil temperature low oil temperature is warning before take off and that the engine can't deliver full power deu pra ver quando você está com baixa temperatura é uma antidecolagem você vai ter um aviso um warning falando que você não vai conseguir entregar toda a potência no motor quando você for decolar fuel flow measure the radar fuel supply to the engine supply que é entregar fazer chegar mede a quantidade a razão de combustível que é entrega até o motor que passa para o motor a pressão a pressão do combustível se ela falhar se ela cair drops dá pouco aviso que o motor vai parar isso até ocorre simultaneamente com a parada do motor ou seja não avisa que o motor vai parar para e ele junto já demonstra ao mesmo momento a temperatura é a temperatura da cabeça do cilindro cabeça do cilindro aqui é o ponto mais quente do motor tá gente isso aí vocês sabem mais do que eu observa aqui a temperatura de gás de exaustão quando ele tá falando isso aqui gente ele tá falando o que? ah igual ele tá falando na frase anterior igual a temperatura da cabeça do cilindro sendo a temperatura ele tá fazendo uma alusão ali porque eu tô falando assim que assim que você vai ler manual o cara vai falar dessa forma ou seja você entender porque ele tá falando isso é isso but measures a slightly different parameter my badge slightly levemente parecido um parâmetro muito parecido com o outro gente e essa aula chegou ao final a very light reciprocated engine class aula bem suave de motor a pistão tá espero que tenham gostado e agora a partir do próximo vídeo a gente vai poder falar uma frase muito comum em inglês quando a gente a coisa tá ficando séria que é we are cooking on gas vamos falar agora de gas turbine tá bom até mais valeu gente tchau tchau